A história do galo preso, gente, em Vaiporã viralizou no Brasil nos últimos dias, né? Nós mostramos aqui o sucesso, é claro, veio acompanhado de um caminhão de brincadeiras, de pessoas que se solidarizaram com essa história. O galo, inclusive, esse aqui é o irmão dele, o irmão do galo de Vaiporã promete tirar limpa essa história. O galo, inclusive, foi vendido pro antigo proprietário, pro dono de uma chacra, viu? E ele agora pretende fazer um leilão do galo famoso. A ideia dele é juntar uma grana pro antigo dono, que tá passando por dificuldades. O vídeo, gravado pelo pessoal do Departamento de Meio Ambiente de Vaiporã, mostra o galo sendo devolvido ao dono. A minha reação é que ele é meio constrangido, né? Chegar às sete horas, sete minutos lá, morreria na gêmea, é mais esquisito, né? Você fala, ah, não sei o que, não vale mais chegar agora. Leva, moleque. Eu fui lá e peguei o galo e coloquei ele no cangurão. Como não podia ficar com ele em casa, seu Elcio vendeu o galo ao amigo Elias. Então o galo vai ficar aqui na chacra, vai ficar bem cuidado, vai ficar aqui junto com os outros frangos que eu tenho aqui, galinhas, mais uma criação. E ele vai estar num ambiente saudável, né? Ele pode recantar à vontade o galo. Aí veio a surpresa. Elias, o comprador, resolveu devolver o galo ao antigo dono. E agora a ave deve ser leiloada. A gente está propondo aí para fazer uma arrecadação para o seu Elcio, para ajudar ele de alguma forma financeiramente, até propor para fazer leilão desse galo. O Elias, que comprou o galo, já fez a proposta para doar esse galo novamente aí para o Elcio, mediante um leilão aí para a gente ajudar o seu Elcio. O galo ficou famoso depois de ser levado de Camburão para a delegacia de Ivaiporã. A acusação? Perturbação do sossego por cantar no meio da madrugada. Uma história inusitada como essa não demorou nada para aqui começar sem os memes. E tem um melhor que o outro. A entrada da cidade ganhou uma estátua do galo, todo pomposo. Montagem, é claro. Teve o galo algemado, com tornozeleira eletrônica, um suposto irmão jurando vingança. Teve até pedido de socorro. Muita gente entrou na onda do galo cantor de Ivaiporã. Boa noite, pessoal. Só informar a todos aqui que o galo já voltou para casa, entendeu? O advogado conseguiu um habeas corpus ali. Aí eu só queria mostrar para vocês que está tudo bem com ele já, entendeu? Ele está um pouco abalado lá porque ficou na cela lotada lá dos presídios. Mas já está tudo bem, tá? Obrigado pela força de todos aí. Olha só essa comparação do canto de galos ao redor do mundo com o galo daqui, que ficou famoso. E não podia faltar, lógico, a comemoração dos amigos, assim que a liberdade do galo foi confirmada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí